Eu gostaria de estar aqui na primeira vez para justamente os irmãos adorados ao Senhor predito de todo o mundo que eu quero, amém? Aleluia, Jesus! Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém! Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém! Jesus está aqui! Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai entender, Jesus está aqui! Glória a Deus! Porque Jesus está na casa! Glória a Deus! E se Jesus está na casa, a partura de alegria! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O salmista David disse em Salmo 7.22 Glória a Deus! Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! E estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus! Glória a Deus! Para agradecer todos os seus benefícios que Ele tem feito por nós! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus grato a Deus Estamos aqui Um abraço para o nosso pastor Zé E a nossa pastora Aleluia Quero aqui também Fazer aqui O meu desagradecimento Louro a Deus Pela vida Do nosso pastor Aleluia E também com certeza nos confiou De estar aqui para adorar O nome do Senhor Jesus Aleluia Louro a Deus Aleluia Pela vida da Márcia Lívia Da irmã Temória Que nos fez esse convite Aleluia Confesso que um ano Estava falando com ela Que tem quatro anos que eu estou aqui Com a ordem do Correia E sempre ouvindo falar de Canaviena Da igreja de Canaviena Que uma que sou ela aqui Aleluia Essa igreja vem falada Louro a Deus Em nome do Senhor Jesus Aleluia E como a gente Que é Pentecostal Ouve falar de uma igreja Que é Pentecostal Isso também Que é Pentecostal Eu adoro A Deus pela vida Da nossa irmã Deus Continua me abençoando Meu Deus Estamos muito felizes Honrados Por esse convite Quero agradecer Todos os obreiros Também quero agradecer Aqui também O nosso diabo Que não pediu esforço Para estar conosco Para estar conosco Aqui Inclusive Hoje em dia Encontro de varão E ele ia trazer a palavra Ele deixou de trazer a palavra Para poder estar aqui Junto conosco Adorando o nome do Senhor Louro a Deus Pela vida Glória a Deus De Deus Homem de Deus Pregador da palavra Do Senhor Louro a Deus Pela vida Do missionário Cícero Homem de Deus Aleluia Passando a temporada Com a música ali Né Esse homem que Deus Tem usado Com a tamanha de fogo Aleluia Deus Tem uma palavra Para você Essa noite Aleluia Louro a Deus Que também Nós estamos Rolando Estou na liga Que Deus possa Abençoar Está conosco também A nossa cantora ali Já cantou Que foi uma bênção Jesus está falando Rapidamente Aqui nessa noite Então rapidamente Eu quero que você Com a permissão Do nosso equilíbrio Eu queria que você Se colocasse de pé Nós vamos fazer Uma oração Através do anjo